A coisa que eu mais gosto dos componentes é que eles são divertidos. E se você não se divertir nesse vídeo, eu acho que você está assistindo o vídeo errado. Componentes, eles realmente podem ser interessantes e hoje eu acho que você vai se divertir mais ainda em relação ao que você se divertiu na semana passada, quando você mexeu com o MIT App Inventor. O meu nome é André e esse vídeo faz parte de uma disciplina de componentização e reúdio de software que está sendo dada na Especialização de Engenharia de Software da Unicamp. Eu recomendo que você assista os vídeos anteriores a esse para entender o contexto do que eu vou mostrar aqui. Então, nessa aula eu vou juntar dois assuntos que foram tratados em duas aulas anteriores. Os Web Components e a arquitetura de barramento e tópicos. Então, essas duas coisas agora vão se encontrar aqui. Então, eu já falei sobre os Web Components. Os Web Components são uma tecnologia que surgiu a partir da web como plataforma. E eu, no vídeo anterior, eu dei uma explicação detalhada sobre isso. Eu recomendo que você assista a eles, como eles nasceram, a história, etc. Então, ele permite que você insira nas páginas Web, que você combine com a construção da página Web, o seu componente. Então, só trazendo aqui uma imagem do que a gente viu na última aula. Deixa eu abrir aqui. Eu mostrei exatamente que os componentes, eles permitem que você injete componentes dentro de elementos HTML, né? E esses elementos vão passar a ser componentes de software que podem interagir com o resto da página. E isso é uma coisa sensacional. E nesse vídeo, a gente vai ver como isso acontece na prática. Então, os Web Components são um conjunto de padrões, né? Eles associam elementos HTML, né? Tags com componentes de software e permite que você coloque dentro das páginas. Como eu falei, os Web Components, eles são um padrão, né? Então, tem vários frameworks que implementam esse padrão. Inclusive, esse meu, que eu vou mostrar nesse vídeo, que você acessa por esse endereço. Eu mencionei no último vídeo e hoje, agora a gente vai fazer mais detalhado. Ele segue o padrão dos Web Components, mas na minha visão pessoal, ele tem uma pegada mais didática do que os outros para quem está começando. Bom, então a gente vai voltar a esse endereço que eu falei para vocês, né? Que eu coloquei aí para vocês. E a gente vai dar uma olhada o que tem nesse endereço, certo? Bom, nesse endereço, nós estamos falando dos Digital Content Components, tá? Esse é um padrão de componentes que eu venho desenvolvendo há um bom tempo, na minha história e mais recentemente na web. E esse padrão, ele permite, ele tem várias coisas interessantes, ele tem toda a especificação de componentes. Depois, ele tem uma ideia, que não vai dar para o tempo de eu mostrar nesse vídeo, que eu posso empacotar conteúdo em componentes e coisas assim, tá certo? E nessa página, que eu dei o endereço aí, você está entrando no tutorial, na página com os recursos para você aprender sobre os Digital Content Components. Aqui nesse vídeo, a gente especialmente está interessado em três desses caras, que é o tutorial, a referência e o playground. Mas eu também tenho o guia de desenvolvimento, mas isso aqui é mais JavaScript. A gente não vai ver nessa disciplina, porque é código muito aprofundado. O protocolo de mensagens, a gente vai descrever aqui, e aqui está ele descrito de forma mais aprofundada, tá? E aqui tem outros exemplos dos Digital Content Components em domínios específicos, tá certo? Então, eu vou convidar você a entrar no tutorial. O tutorial, ele é um tutorial que explica os Digital Content Components. E tem aqui um vídeo introdutório, que na verdade vai ser substituído por esse que eu estou gravando hoje, porque esse aqui já foi do ano passado e tem muita coisa que mudou, tá certo? E aqui eu tenho uma explicação do passo a passo do que eu vou fazer com vocês daqui para frente, né? E uma das primeiras coisas que eu mostro é que a tecnologia de Web Components, isso não fui eu que inventei, é um padrão do W3C, ele permite que você crie seus próprios tags, seus próprios elementos, e esses elementos vão se converter em instâncias de componentes de uma biblioteca que você construiu em JavaScript. O nome do tag pode ser qualquer coisa. No meu caso, no meu framework, eu decidi colocar todos com o prefixo DCC. Todos os componentes têm prefixo DCC, tá? Em alguns casos eu vou mostrar que é sufixo, mas são situações específicas quando eles não são um componente, mas eles são uma primitiva para você fazer coisas, não é? Então, você vai ter sempre um DCC alguma coisa. E uma outra coisa que é... Então, vamos pegar um exemplo basicão aqui, que é esse aqui, olha. É o chamado DCC Slider, tá? Então, aqui você vai ser introduzido a uma coisa que é muito legal que eu fiz nesse tutorial. Deu trabalho, viu gente? Deu trabalho, mas ficou legal. No meio do texto do tutorial, eu já enfiei um Web Component, tá certo? E o bacana é que eu criei um ambiente que funciona assim, ó. Você pode clicar aqui e alterar esse código de Web Component que eu faço aqui, e quando você der render, o componente de baixo vai modificar, tá certo? Daqui a pouco a gente brinca mais com isso, certo? Então, isso aqui é um componente ativo. Ele está no meio do tutorial, mas é um Web Component. E já está mostrando o potencial da tecnologia. Eu consigo criar uma página web e enfiar no meio da página o meu componente. Nesse caso, nesse ponto da página, tem exatamente esse tag aqui, ó. DCC Slider barra DCC Slider. Esse é um componente que eu criei e que eu estou introduzindo na página como um tag. Ele instancia o componente e mostra o componente, como vocês estão vendo aqui. Ok? Legal, bacana. Além disso, o próprio padrão do Web Component, ele permite que eu pegue propriedades do tag HTML, atributos do elemento HTML que existem, e forneça valores. E isso vai funcionar como se fossem as propriedades customizáveis do seu componente, tá? Então, por exemplo, aqui, olha. Vamos ver esse cara aqui, ó. DCC Slider, ok? Aí eu peguei o mínimo é zero, o máximo é 100, e o valor padrão é 30. Tá vendo que ele tá no 30? E esse índex diz que eu quero que o índice apareça aqui. Então, você tá vendo aqui, ó, que ele mostra aqui o Slider e vai atualizando o índice com o valor lá. Não é legal isso? Você tá se divertindo aí, você tá começando a se divertir. Legal. Aí, olha só, o que eu posso fazer aqui? Ah, eu quero clicar aqui e de 30 eu quero que o valor vire 50. Quando eu dou o render aqui, ó, você viu que o componente já se atualizou, tá? Então, eu posso mexer no código. É um pouco parecido com aquela ideia do Jupyter Notebook, só que tudo aqui tá sendo executado no cliente, tá? E eu fiz no meio da página. Você vai mexendo no código e ele vai atualizando o Web Component pra você, tá? Então, essa é uma das abordagens. O que eu mostrei aqui, então? Vamos lá, revisando. Eu posso pegar um tag em HTML, como DCC Slider, por exemplo, e ele vai instanciar pra mim um Web Component. Nesse caso, com os valores default, né? E eu posso customizar esse tag, dando valores de propriedades, e ele gera esse componente aí. Mas ele é, e eu vou mostrar aqui, um componente completo. O que eu quero dizer um componente completo? Ele tem, eu posso até desenhar ele como componente. Ele tem, eu botei aqui embaixo, né? As propriedades, né? Mínimo, máximo, value, index, que customizam ele. Mas ele também, e eu vou mostrar isso, ele pode se ligar a outros componentes usando uma abordagem baseada em eventos. E isso que é legal nesses Web Components, tá? Bom, agora vamos, antes de continuar nos Web Components, eu quero mostrar uma outra ferramenta que você tem à mão, tá? E essa outra ferramenta que você tem à mão é o Player, tá certo? Então, eu vou abrir aqui, voltar para o Docs, e vou abrir aqui o Playground. Não, primeiro o Reference. O que é o Reference? O Reference é a referência para você, é a referência completa dos Web Components. Por exemplo, o Slider, que foi aquele que a gente mexeu aqui, né? Slider, tá vendo? Aí ele fala aqui, olha, o que é o componente, tá certo? Quais são as propriedades que você pode usar para customizar ele. E aqui, ele descreve cada propriedade e dá exemplos. Então, nessa parte do Reference, você tem uma referência completa do que você vai precisar para trabalhar com os seus Web Components, tá certo? Eu, gradativamente, também vou introduzir os Web Components vivos aqui também na referência, tá? Então, e além disso, o terceiro cara que vai te ajudar muito é o Playground. O que é o Playground? O Playground é um lugar onde você pode construir livremente os seus componentes. Por exemplo, DCC Slider, tá? Barra DCC Slider. Aí, quando você der Render, olha lá, apareceu o componente aqui, tá vendo? E eu posso customizar ele, certo? Agora, outra coisa que é legal no Playground é que você tem uma barra aqui embaixo que ele monitora as mensagens que são geradas por esse componente. O que isso quer dizer? Quer dizer que os componentes, eles podem produzir eventos, tá certo? Cada componente produz os seus de acordo com a sua estrutura, tá? Então, por exemplo, esse componente Slider, quando ele ficou pronto na tela, ele mandou uma mensagem, né? Dizendo assim, é... Bom, aqui na verdade é a variável dele que está pronta, tá? Depois eu falo desse evento, você vai entender melhor. Mas eu quero que você observe que ele está, cada vez que eu mexo no Slider, ele gera uma mensagem dizendo que existe uma variável, daqui a pouco você vai entender essa variável aqui, que foi modificada, tá certo? E o valor é 49. Quem gerou isso foi o DCC Slider. Então, ele está gerando uma mensagem com um tópico. Lembra que eu falei em tópicos no vídeo anterior? A gente vai explorar isso aqui e essa é a mensagem. Então, você consegue nessa barra aqui explorar essa emissão de mensagens. Daqui a pouco a gente volta para cá. Então, o Playground, ele é complementar, porque no Playground você tem a liberdade de fazer só com as construções, e testar aqui dentro, certo? Bacana. Então, vamos agora avançar nos componentes. Eu posso ter um componente como um botão. Então, vamos pensar aqui, olha. DCC Bottom é um componente que faz um botão. Ele tem um rótulo, Talk. E agora você vai começar a achar esse negócio interessante. Eu falei para vocês, então, que o componente pode gerar mensagens. E é dentro daquela filosofia do vídeo em que eu falei da comunicação baseada em publish, subscribe e uso de barramento. Os DCCs, eles têm um barramento, que não está na especificação padrão dos web components, mas eu construí esse barramento, ele é todo em JavaScript, e ele permite que os componentes se comuniquem entre si usando o publish, subscribe. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, esse botão aqui, eu digo para ele que quando o botão for clicado, ele vai produzir uma mensagem com o tópico action speech, por exemplo. Daqui a pouco você vai entender esse tópico. Então, lembra daquela estrutura hierárquica de tópicos? Aqui ele se aplica. Você vai ver que a gente vai conseguir aplicar todas aquelas coisas que eu falei do MQTT. Ele é inspirado no MQTT. Então, eu posso criar uma mensagem com uma hierarquia de tópicos que ele vai gerar. E esse aqui é o corpo, é o conteúdo da mensagem, que vai ser um growl, por exemplo. Tá certo? Então, isso é o que vai ser mostrado aqui dentro. Tudo bem? Bacana. Então, agora eu quero ver isso funcionando. Mas, ao invés de... Quer dizer, eu posso ver isso tanto no... No tutorial quanto no Playground. Então, vamos começar vendo no tutorial. Tá certo? Vamos lá. Então, no tutorial, tem bastante coisa legal. Você já está vendo o Dino ali, né? Bom, aqui eu criei aquele botão que eu mostrei lá para vocês. Está vendo? Ó, Label Talk, Action Speech, Message Growl. Está vendo? E eu posso clicar nele aqui. E, como eu falei, você pode editar aqui. Tá? Por exemplo, se você escrever OK aqui e der Render, você vai ver que o botão fica OK. Não é legal? Você achou? Curtiu? Eu também. Bom, eu vou pegar esse código, vou copiar ele. E vou colar aqui no meu Playground. E você vai entender daqui a pouco por que eu estou fazendo isso. Eu vou deixar o Talk aqui. Eu vou girar. Agora zerei. Eu dei um Reload para zerar aqui o Message. Então, eu vou fazer um Render. Aí ele vai mostrar o botão Talk aqui, ó. Está vendo? Que foi o botão que ele renderizou. Legal. E, na hora que o botão está pronto, ele fala aqui, olha. Ctrl, Button, Talk, Ready. Ele gerou essa mensagem e mandou essa mensagem para o barramento. Então, basicamente, essa janela, ela fica monitorando o barramento e me mostrando as mensagens que ele está injetando no barramento. Se eu clicar no botão, ele vai gerar uma mensagem. Qual é o tópico da mensagem que ele vai gerar? Action Speech. Por que esse tópico? Porque tem aqui, olha. Eu configurei o componente para gerar uma mensagem com esse tópico, Action Speech. Qual é o valor? Qual é o conteúdo da mensagem? É esse Growl. Porque eu pedi para ele colocar esse conteúdo dentro da mensagem aqui. Está certo? Então, esse botão, ele pode ser... É um botão genérico que pode ser customizado para quando eu clicar nele, ele joga uma mensagem no barramento para ativar alguma coisa. Curtiu? Entendeu? Se você clicar várias vezes, ele vai gerar várias vezes essa mensagem. Bacana. Agora, então, você pode entender aqui que esse cara é um componente desse c-bottom e ele tem uma interface para gerar eventos, que é essa que vai gerar, por exemplo, um Action Speech se você clicar nele. Bacana. Agora, eu vou pegar um segundo componente e depois a gente vai ligar os dois. Esse segundo componente se chama DCC Lively Talk. Vamos ver o DCC Lively Talk aqui. Então, o DCC Lively Talk, ele está aqui embaixo. Na verdade, aqui está uma coisa mais detalhada, mas eu poderia colocar, se eu quisesse, eu vou recortar. Não, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar no Playground e botar só o DCC Lively Talk para você ver como é que é. Eu vou colocar só o componente DCC Lively Talk, está vendo? Render, ele vai gerar um personagem. Eu não sei, tem alguém que gosta de dinossauro, eu não sei esse negócio, eu não sei de onde é que surge. E um balãozinho de mensagem. Então, na verdade, ele é um personagem que fala. Ele também pode ser animado, se mexer, mas eu não vou entrar nisso aqui agora. Bacana. Então, eu só tenho aqui o personagem na tela, é só isso que ele faz, está certo? Tá. Só que esse cara, ele, claro, ele permite que eu mude o personagem, mas eu não vou fazer isso agora. E ele permite que eu crie uma espécie de prefixo da fala dele. Que eu vou, que eu posso até mostrar para vocês aqui. Por exemplo, se eu colocar aqui, por exemplo, speech. Vocês estão gostando, né? Dino 6. O Dino 6 Growl, por exemplo. Se eu colocar isso aqui, ele vai mostrar a mensagem aqui no balãozinho. Não é legal isso? É legal, né? Mas eu também, eu vou mostrar para vocês que eu posso botar só um prefixo, tipo Dino 6. E depois eu vou ligar um outro componente nele para escrever alguma coisa depois. Tá? A gente vai ver isso. Ok? Bacana. Bom, vamos para frente. Agora, o que eu quero fazer é pegar um componente com o botão Talk. E eu quero ligar num componente Lively Talk. Ou botão Bottom e quero ligar no Lively Talk. Eu quero fazer essa conexão entre os dois. Tá certo? Para na hora que eu clicar no botão Talk, aparecer o Growl lá no monstrinho. Quer dizer, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando aquela mesma aplicação que você fez lá no App Inventor. E a gente agora está construindo ela na web. Tá? Então, se a gente pensar na lógica do barramento, que é como esses dois componentes vão conversar. Então, você vai ter que entender a lógica do barramento. O que vai acontecer? Olha só. Eu configurei o DCC Bottom com um tópico Action Speech. Lembra? E com a mensagem Growl. Legal. Isso significa que esse cara vai gerar uma mensagem. Vai botar no barramento. Tem um barramento que ele já está ligado por default. E ele vai jogar, injetar nesse barramento, esse Growl com o tópico Action Speech. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse Lively Talk. Assinar. Dar um subscribe no tópico Action Speech. De tal maneira que toda vez que o botão clicar lá, ele vai receber a mensagem. Então, toda vez que esse cara publicar uma mensagem com o Growl, esse cara recebe a mensagem Action Speech. Certo? E o conteúdo da mensagem. Bom, aqui tem uma coincidência que eu vou explicar para vocês. Como o Lively Talk sabe o que ele vai fazer com o Action Speech? Bom, legal. Os componentes, em geral, eles têm ações pré-definidas para alguns tipos de mensagens. Mensagens precedidas com o Action, geralmente são mensagens que vão fazer o componente executar alguma ação. Por exemplo, Speech é uma ação que modifica a fala do componente. Então, foi uma coincidência aqui que a mensagem que eu estou publicando lá gera uma ação no cara de cá. André, mas nem sempre é assim. Eu sei. A gente já vai ver o outro caso. Mas, por enquanto, eu quero que você fique comigo nessa ideia de que eu fiz uma coincidência. Como eu posso customizar o meu bottom? Coincidentemente, eu customizei o meu bottom para gerar uma mensagem que faz o Lively Talk, que é o Action Speech, que faz o Lively Talk modificar a sua mensagem. Tá certo? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Tá certo? Vamos ver como é que vai funcionar isso aqui. Eu vou lá para o tutorial. E aqui no tutorial, eu já tenho as duas coisas ligadas. Então, vamos ver como é que é. Eu queria ver um jeito de não... Ele fica... Esse sublinhado me incomoda. Mas, tudo bem. Então, vamos olhar aqui. Olha. Eu tenho um Lively Talk, que é esse cara de cima. Tá? E ele tem uma coisa a mais aqui. Ah, peraí. Deixa eu dar um reload. Porque ele já está com uma mensagem que não devia aparecer. Então, ele está com o Lively Talk aqui. Tá vendo? Legal. Certo? E... É... Peraí. Deixa eu fazer assim. Ele tem o Lively Talk. Tá vendo? Que é esse personagem de cima. Ele tem o bottom. Que é o de baixo. Que a gente já viu. Então, o bottom tem um label talk. Ok. Que é o rótulo que aparece no botão. Ele gera um tópico action speech. E gera uma message hello. Mas não era para ser hello. Eu não sei porque ele não pegou a última versão que é growl. Mas tudo bem. É... É... Aí... É... É... Esse botão de cima, ele dá um subscribe. Então, note. O que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que o componente Lively Talk, ele está assinando o tópico action speech. O que é que significa? Quando o botão colocar a mensagem action speech no barramento, ele recebe essa notificação. E coincidentemente, como eu já expliquei para vocês, action speech gera uma ação padrão no Lively Talk, que é modificar o que tem dentro do balãozinho. Tá certo? Então, vamos lá. É... O que acontece, então? Quando eu clicar no talk, esse cara que assinou o barramento, curtiu? Ele foi lá e mostrou a mensagem. Tá certo? Mas a mensagem mesmo, mesmo, devia ser... Tá certo? Eu vou renderizar de novo ele. Talk. Gostou? Curtiu? Você pode pegar isso se você quiser e colocar lá no playground, porque aqui no playground você vai ver a mensagem acontecendo. Tá certo? Então, eu vou dar um render. Note. Quando eu clicar no talk, você vai ver que ali no barramento, nesse carinha aqui, presta atenção. Você vai ver que nesse cara vai aparecer a mensagem que o talk gerou e que o outro assinou. Tá certo? Talk. Olha lá. Você tá vendo aqui, ó? Ele mostrou aqui, olha. Ele publicou no barramento uma mensagem action speech com esse valor growl e aí o outro, como assinou, recebeu a mensagem e modificou a mensagem dele. Espero que você esteja se divertindo como eu tô me divertindo aqui. Tá certo? Legal. Então, agora eu vou mostrar pra vocês um exemplo mais sofisticado. E nesse exemplo mais sofisticado, existe o que a gente chama de mapeamento de mensagem. Então, vamos entender o seguinte aqui. Nem sempre o que o cara gera de um lado, a mensagem que o cara gera de um lado é a mensagem que eu tô esperando do outro. Tá certo? Então, eu posso fazer um mapeamento. Como é que vai funcionar esse mapeamento? O slider, ele permite que eu defina uma variável. Por exemplo, idade. Certo? Então, vamos pegar aqui o slider. Eu vou fazer isso aqui, ó. Né? Eu vou fazer um DCC. Peraí, deixa eu dar um reload pra zerar o barramento. DCC slider. Ok. E eu vou dar o nome de uma variável. Variable. E eu vou chamar essa variável de age, por exemplo. Tá certo? Aí, o que que isso está me dizendo? Deixa eu botar o index aqui pra ele mostrar aquele... Aquele numerozinho. Então, o que que isso tá me dizendo? Isso tá me dizendo o seguinte. Quando eu mexer esse slider, tá? Eu vou mexer aqui. Você vai ver que ele vai gerar aqui uma mensagem padrão, tá? Dizendo assim, var, que é a variável que eu citei aqui em cima. Age, né? Changed. Então, esse é o tópico que ele gera por padrão. Então, nem todo componente você vai conseguir dizer quais são as mensagens que ele vai gerar. Tá certo? Nesse caso, ele tem esse padrão. Ele diz o nome da variável, o var, o nome da variável, o change. E dentro do corpo da mensagem tem o valor que ele modificou da variável, que é 52, ou seja, lá o que foi. Muito bem. O meu desafio agora é que eu quero que o meu LivelyTalk, ele assine essa variável, tá certo? Só que ele vai mapear o valor dessa variável para uma mensagem que ele já conhece. Então, agora entra o que a gente chama de map, tá certo? Então, vamos ver como é que funciona o map. O map, ele funciona assim, olha. Quando você dá um subscribe, vocês estão vendo aqui o subscribe, var age changed. Então, eu estou assinando o var age changed, que é aquela mensagem que eu mostrei para vocês, que é gerada toda vez que o slider se modifica. Então, eu quero que você observe aqui que eu criei aquele slider com a variável age e o index. É a mesma coisa. E eu criei um subscribe para o var age changed. Então, eu estou assinando essa mensagem. Só que eu posso colocar aqui dois pontos e dizer assim, olha, mas eu quero mapear, quando for receber essa mensagem, eu quero mapear para action speech. Então, ele assina, recebe toda vez que chega e mapeia, gostou? Curtiu aí? Para action speech. Aqui, eu criei um atributo speech, que dá um prefixo da fala, my age is. Vocês estão vendo aqui que já está aparecendo aqui no componente, tá vendo? Agora, quando eu mexer aqui o slider, vocês vão ver que o número que está aqui vai aparecer como idade aqui no componente. Você curtiu? Você viu como é que é? Então, você entendeu como é que é o processo? Deixa eu revisar aqui ele com você. O que a gente fez, então, foi o seguinte, o meu LivelyTalk, ele assinou, esse slider, ele gera o var age changed. É isso que ele gera, né? O LivelyTalk, ele assinou o var age changed, só que ele pediu para mapear para action speech. Isso significa que quando esse cara tem uma mudança no valor do slider, ele gera uma mensagem com o tópico var age changed, que esse cara assinou, então ele vai receber, só que na hora de receber, é mapeado para action speech. E esse componente já sabe o que fazer com o action speech, que é mudar a fala dele lá. Então, é isso que vai acontecer. Tá certo? Tem uma outra coisa que é interessante para vocês verem. Na verdade, tem um universo infinito de coisas aqui, né? Daria para eu ficar dias mostrando para vocês. Mas, por exemplo, uma coisa que dá para fazer também, que você vai ver aqui, é que eu posso criar o mesmo LivelyTalk, ele vai assinar duas mensagens. Só que no HTML, você não pode ter dois atributos, tá certo? Você não pode ter dois atributos com o mesmo nome. Você não pode ter dois atributos. Então, a solução dos DCCs é a seguinte. Você pode ter dentro do LivelyTalk, um elemento subscribe DCC. Para cada um que você queira assinar, você dá um subscribe DCC. Você pode dar o tópico que você quer assinar, tá certo? Aqui dentro, você detalha mais. O map, você faz aqui. Na verdade, eu coloquei só speech, mas poderia ser action speech. É porque tem uma história de que você pode dar um curto, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. E aqui seria action clear. Então, olha só. Ele tem aqui dois botões. Ele assinou dois tópicos. O primeiro é button talk e o segundo é button clear. Tá certo? E o primeiro ele mapeou para action speech e o segundo ele mapeou para action clear. Então, esse mesmo componente assinou dois tópicos, tá? Usando o subscribe DCC que é colocado dentro dos tags do componente. Significa que ele está assinando isso aí. E aí, você vai ver, eu criei um botão que gera o tópico button talk. E vai ter, vamos botar aqui o growl, o famoso growl. E um outro botão clear que gera button clear. Tá certo? Bom, vamos ver o que acontece. Se eu clicar no talk, ele vai gerar alguma coisa. Não está certa aqui. Tá certo? Deixa eu ver o que está errado aqui. Bom, por alguma razão que eu não sei dizer qual é, algum bug, ele não está rodando aqui no tutorial direto. Eu vou corrigir isso até a hora que você assistir o vídeo. Mas eu vou copiar aqui para o playground, certo? Vou dar um render aqui. Deixa eu dar um reload aqui para fazer as mensagens. Um render, tá? É aquela mesma coisa que vocês viram lá, né? Bota um toque e tal. E na hora que eu der toque aqui, você vai ver que aparece o growl. Na hora que apaga o clear, ele apaga. Então, o mesmo componente está assinando dois outros componentes, né? Usando o subscribe DCC. Dentro dele. Então, é uma forma de você assinar múltiplos, né? Porque aquela do atributo, ela é apenas uma simplificação. E agora, eu quero fechar a apresentação mostrando para vocês o que para mim é... É aquela parte que vocês viram comigo de uma aplicação completa. Completa não. Mas uma aplicação mais sofisticada, usando agora os tópicos, tá? Então, eu quero que você imagine comigo o seguinte cenário. Imagine que eu tenho três personagens, tá? Eu vou mostrar esses três personagens aqui, que são o médico, a enfermeira e o monstrinho. Que é o paciente aqui, o dinossauro. E cada um desses caras, eles querem receber notícias de tópicos diferentes. E eu quero que você imagine que eu tenho três botões. Cada um desses botões gera uma notícia. Então, por exemplo, diziasis gera uma notícia sobre doença. Drug gera uma notícia sobre drogas. E dinosaurus gera uma notícia sobre dinossauros. Muito bem. Então, vamos inspecionar o primeiro botão, que é o disease. Então, o botão disease é um DCC button, tem um label disease. O tópico dele é news barra disease. Então, notícias de doença. E o message é dengue symptoms. Então, é uma mensagem qualquer que eu coloquei aqui. Legal. O segundo botão é o botão drug. O label dele é drug. O tópico é news barra drug. E a mensagem é vacina do coronavírus. Legal. O terceiro botão é label dinosaur. O tópico é news dinosaur. E a mensagem é Brazilian dinosaurs. Legal. Agora, vamos às assinaturas. O primeiro personagem, que é esse médico aqui, eu aqui customizei o character. O character permite que eu mude a imagem do meu personagem. Tá certo? Eu botei uma reticência ali, mas no código original tá o caminho completo de uma imagem que eu puxei da web. O speech é aquele prefixo, né? A heard about, que ele vai colocar. E, note, e essa parte que eu quero que vocês prestem atenção, porque é uma parte interessante. É, eu assinei news sustenido. Quer dizer, todas as notícias que começam com news. E o que vier depois tá dentro. Certo? Legal. Já a enfermeira, ela assinou news barra disease. Ou seja, todas as notícias sobre doença. Tá? Eu quero que vocês observem cada um deles, que eu tô fazendo um mapeamento. É que, na verdade, podia ser a action barra speech. Eu deveria ter deixado assim, pra não ter que explicar isso. Mas, os componentes aceitam que todas as ações, todas as ações precedidas por action, você pode botar só o sufixo que ele reconhece. Então, eu coloquei só speech, né? Fica mais fácil de ler. News barra disease foi mapeado pra speech. E, aqui, eu coloquei qualquer coisa, pode ser notícia ou uma outra coisa, que tenha, num primeiro nível, né? O mais é um nível só. E, depois, dinosaur, ele vai assinar. Então, esse cara assinou tudo que, qualquer notícia. Essa enfermeira assinou notícia só de doenças. E, esse dinossauro assinou qualquer coisa sobre dinossauro. Então, eu queria que você olhasse esses três botões e pensasse comigo o que que acontece, e esse é o desafio aqui, né? Então, se você vier aqui no tutorial, você vai ver esse, lá no final, você vai ver esse aplicativo aqui. Ele tá aqui, implementado aqui, tá certo? E, tá aqui embaixo, tá certo? Então, eu queria que você pensasse, antes de ver funcionando, o que que vai, quem é que vai mostrar a mensagem de disease, quem é que vai mostrar a mensagem de drug, e quem é que vai mostrar a mensagem de dinosaur. Então, você vai ter que fazer um match entre o tópico que é gerado pelo botão e as assinaturas pra ver quem vai pegar aquela assinatura. Pensou? Então, vamos testar agora. Vamos lá, vamos ver se você acertou. Se eu clicar em disease, quem é que vai? Ah, foi o médico e a enfermeira. Por quê? Porque o disease, ele tem um tópico, news disease, e quem pegou esse tópico foi o news sustenido, que é qualquer coisa com o prefixo news, e o news disease, certo? Agora, eu cliquei em drug. Coronavírus vaccine. Só o médico. Por que só o médico? Porque o médico, esse aqui é news drug. A enfermeira não pega news drug, porque ela só tem news disease, mas o médico pega qualquer coisa que tenha prefixo news. Então, ele recebeu essa segunda. E dinosaur? Dinosaur, você vai ver que é o médico e o dinossauro. Porque o médico, porque ele pega qualquer coisa com o prefixo news, e o dinossauro, porque ele pega qualquer coisa com o sufixo dinossauro. Então, esse exemplo é para fechar toda a construção que vai, desde os web components, a arquitetura de barramentos, e como você consegue construir alguma coisa que faz componentes colaborarem usando essa estrutura de tópicos e de assinaturas. Lembrando que esse aplicativo que eu mostrei para vocês, ele usa aquela hierarquia, eu devia ter dado uma revisada com vocês antes, onde o sustenido representa qualquer número de níveis a partir daquele ponto, e o mais representa um único nível naquele ponto onde você coloca ele. Eu mostrei isso no vídeo passado. Está certo? Isso aqui é só para dizer que tem o Salesforce também, que eu já tinha mostrado no vídeo anterior. Eu não vou entrar em detalhes nele. E este é o meu site. Se você quiser mais vídeos ou mais informações sobre isso, e a licença, obrigado. Obrigado.